Você se arrependeu de ter entrado na política no Brasil? Kitnets no Brasil, veio pros Estados Unidos. Não, ou então pode ser ex-político no Brasil. Se arrependeu da política, largou oito kitnets e veio pro Brasil. Tô pensando no título aqui. Fala, campada gente fina! Pra quem não me conhece, eu sou o Chuck Skoll. Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram, Chuck Skoll USA. Você chegou aqui nos Estados Unidos, tá afim de comprar um carro ali, ó. Tem um cegonha ali, descarregando carro. É só dar um pulo lá na CP Auto 6, a loja do meu amigo de Jauba, no 386 da Hollis Street. E pra você que tá afim de aprender inglês, direto da sua casa, igual o Rogerinho, tá falando inglês pra caramba. É só dar um pulo lá na Rockacada, o Instagram da Rockacada. Tá na telinha? Se você chegou aqui, bateu uma... Vai bater lá o carro lá, ó. Ó, ó, vai bater aí, ô cegonha! Não, não, não! É só dar um... Se bater o carro aqui nos Estados Unidos, é só dar um pulo lá na Tênis Aurobora. Oficina de laternagem do meu amigo Daniel. Ô, Chichax, qual com quem que você está? Hoje eu estou com o Rogerinho aqui, direto da Flórida, direto de Orlando. Rogerinho, se apresenta aí. Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui na Flórida aqui, recebendo aqui o nosso amigo Thiago Skol aí, nesse calor que ele não está acostumado. Abraço pra vocês aí. Estamos aqui oito horas da manhã, já tá um calor do caramba, já estamos suando aqui. Hoje nós vamos destrinchar a vida do Rogerinho, só eu, você, você e eu. Mentira, Thiago Skol, você está com o prefeito de Vila Velha. Então, cambada, gente, finalmente. Estrinchar a vida do Rogerinho. O Thiago Skol está aqui na Flórida, vim aqui passear e vim aqui ver uns amigos. Vim o Rogerinho, o Carla Marinho, o Victor, tem uma cambada gente boa aqui. Estou ficando nesse hotel aqui, ó, quem quiser vir encher o saco aqui, ó, quando vocês verem esse vídeo, eu já estou saindo. É bem aqui. O Intergarden, do outro lado de lá, a gente passa aqui na cidade da Disney. É bonitão aqui, pessoal, olha só. Aqui é umas lojas, né, Rogerinho? É tudo novo aqui, tudo novo, está começando agora. Bonitão. Rogerinho, vem cá. Você chegou aqui há, mais ou menos, uns seis, sete meses atrás? Sete meses. Cheguei em janeiro, Thiago. Janeiro, eu e minha família colocamos os pés em Orlando. Janeiro, então tem pouco tempo. E você chega, falar nisso, o Instagram do Rogerinho está na telinha do vídeo. Fala, o Rogerinho. Você chega, legal, que a gente fez dois vídeos, você chegou com o EB2MW, né? Lá no Brasil, quando eu fiz o vídeo com você, eu pensei, ah, mas esse cara era político, esse cara era taxista, esse cara era aquilo aqui. Lá no Brasil, rasga o verbo. Você fazia o que lá no Brasil, então? Já fiz de tudo, ó. Eu comecei desde cedo, 13, 14 anos, eu vendia a Gazeta, né? Na época, eu colocava debaixo do braço. Você tinha a banca ou o quê? Não, não. Eu colocava debaixo do braço, Thiago, saia nos domingos, né? Sábado, domingo, sempre nos bairros vendendo Gazeta. Eu gritava, Gazeta! E ia embora. A Gazeta era com um jornalzinho um pouco mais fino, que tinha aquela parte esportiva? É, que tinha aquela parte esportiva, tal, tudinho. Você abria e... Eu gostava daquele jornal, eu lembro, é. E aí? Então, aí depois daquilo ali, eu passei a ser vendedor, né? De uma empresa onde vendia TV, vídeo, micro-system, aquelas coisas antigas que hoje não se vende mais. Tipo as casas do Bahia da Vila. É, é. Eu vendia, eu trabalhava em Vila Velha, depois trabalhei no shopping, né? Um shopping da minha cidade, que é o Shopping Vitória. Depois eu virei taxista, cara. Fiquei 20 anos como taxista. Então, ali, naquela época de taxista ali, após ser taxista, a gente percebeu ali que os taxistas precisavam de uma representatividade. Né? E ali, entre vários, ali os amigos me escolheram. E eu fui candidato a vereador. E aí, eu fui representar eles na Câmara. Depois, eu virei, ah, ah, depois eu fui diretor do Inmetro, né? Em Pen, Em Pen, Inmetro, lá do meu estado. E agora eu tô aqui nos Estados Unidos. Aqui? Na, aí você, você tava lá como taxista, aí você entrou na política, ficou rico, não? Ficou rico? Se não, eu estaria lá até hoje. Não vamos nem falar de política, porque política é difícil, né? Aí você vai, aí você, depois da política, você tenta depois se reeleger como? Então, fui, fui candidato de novo, né? Aí, depois, como suplente, até me convidaram pra mim entrar, pra entrar, mas eu não quis mais. Ali, eu já estava no Inmetro e já... Ô, Gerinho, vamos falar um negócio aqui. Quando você entra nessa área aí da política, você se coloca numa posição que você... Ou você é muito bom, ou você é o pior de todos, né? É verdade, né? É muito complicado essa questão política, até porque também, assim, primeiro, você não consegue agradar todo mundo, né? Então, por exemplo, eu sempre tive raiz cristã, né? Então, assim, uma das coisas que eu sempre defendi foi a família, né? Naquilo que rege mesmo a família, aquilo que rege mesmo os princípios cristãos. Então, assim, eu sempre segui nessa questão. Então, assim, por eu ter dois filhos, né? E entre tantas outras coisas. Tinha a questão dos taxistas, né? Que era a minha categoria e tal. Mas você sempre deixa a desejar. É porque, enquanto você tá querendo fazer uma coisa, tem 90% tentando puxar seu tapete pra aquele projeto. É isso aí. É isso aí. Graças a Deus, sempre tive uma vida muito limpa. Sempre fui um cara, assim, honesto com minhas coisas. Não saí corrido, nem nada disso. Na época... Saí de bem, graças a Deus. E como que foi que esse sonho de vir pros Estados Unidos, essa vontade, eu não sei se era sonho e tal, essa vontade de vir pros Estados Unidos, surgiu quando? Então, na verdade, antes mesmo de eu ser político, né? Antes mesmo de eu me envolver com essa questão. Eu vim aqui visitar em 2012. E só em 2013 que eu fui me envolver. Né? Exatamente, diretamente com política. Mas em 2012, eu estive aqui, na Flórida, e me apaixonei por esse lugar. Né? Achei ele, assim, a forma, a educação, a forma como você era tratado. Essa questão de parar no stop, mesmo não tendo ninguém, não ter sinal. É... Tudo limpo. Às vezes, eu tava recentemente até brincando com... Brincando com meu cunhado, Thiago. Que o seguinte, que aqui, às vezes, a gente até cansa. A gente procura não ver um lixo no chão. Às vezes, a gente procura no asfalto e não vê um buraco, né? Até essa é meio brincadeira, né? De tão certo que são as coisas. Então, isso vem me chamando a atenção. E dali nasceu, ali nasceu, Thiago, o desejo de uma plantinha, né? Uma sementinha, melhor dizendo. Uma sementinha no meu coração. O desejo de vir morar aqui. Então, eu já fui já imaginando como que algum dia eu poderia chegar aqui. Em 2012, você vem pra passear e você gosta do país. Naquela época, você tava trabalhando como táxi, né? Taxista. Você tinha a sua placa já? Tinha, tinha. Tinha a minha placa. Você vendeu a placa, tudo? Vendi, vendi tudo. Na época, eu vendi tudo, é. Taxista naquela época dava... Cara... Foi quando começou o Uber, né? Não, o Uber veio logo, acho que 2014 ou 2015, é. Então, assim, na verdade, o taxista naquela época ganhava dinheiro, né? Ganhava dinheiro, né? Era bom, era bom. Porque uma placa era caro pra caramba, né? Hoje em dia, as placas perderam tudo o valor, né? Perdeu o valor, né? Porque hoje em dia, o pessoal faz Uber, né? A Uber acabou com o táxi no Brasil. Aí você pega, você fala bem assim... Ah, esse negócio de política não dá pra mim, não, entendeu? Esse pessoal aqui e tal, eu vou lá pros Estados Unidos. Aí você pega e estuda sobre o EB2NW. Falar nisso, o Rogerinho dá consultoria pro EB2NW aqui. Quando você chega aqui, Rogerinho... Depois a gente vai falar desse negócio do EB2NW. Quando você chega aqui com seis meses, você trouxe uma quantidade boa de dinheiro? Cara, eu trouxe pra mim me estabelecer porque, como eu já trabalhava nos bastidores, né? Lá no Brasil, auxiliando pessoas pro visto EB2NW, meu projeto era montar a empresa aqui, né? Então, eu já vim, já vendi, né? Eu tinha um lote em Guarapari, vendi meu lote em Guarapari, vendi meu carro, o carro da minha esposa. Então, eu juntei alguma coisinha. Vendeu tudo, até a sogra vendeu. Não, minha sogra veio pra cá comigo. Eu só trouxe a sogra, meu Deus do céu, cometeu o maior erro de uma pessoa. Trouxe a sogra também? É, minha sogra é maravilhosa, que é maravilhosa. Aí vem cá... E ela gosta de você, Tiago. Como é o nome da sogra? Dolores, Dolores. Um abraço pra dona Dolores. Tô brincando, dona Dolores. Depois eu vou tomar um café aí com a senhora, viu? Aí você pega e vem pra cá. Aí você já tinha escolhido Orlando, Flórida, que é essa região, né? Sim, sim. Você alugou um apartamento de um quarto, dois quartos? Não, eu aluguei um apartamento de... Eu aluguei uma casa. Na verdade, quatro quartos. Por quê? Porque veio comigo a minha sogra, né? E acompanhando comigo veio o meu cunhado, minha cunhada e minha sobrinha. Nós viemos em um comboio pra cá. E eu sou uma família de... Eu tenho dois filhos, né? Além de eu e minha esposa. Então, a gente precisaria de ficar um tempo. Até porque a gente se adaptar, alguma coisa assim. Meu cunhado também tava tentando a vida aqui. Então, ele precisava de um local pra se ajustar. Então, isso foi uma forma também de eu ajudar ele. De ele ficar na minha casa e tal. Ah, é bem melhor, ué. É. Tu paga quanto nessa casa, Rogério? Eu pago dois mil e seiscentos e cinquenta dólares. Quatro quartos, dois mil e seiscentos e cinquenta dólares. Tá barato, hein? Tem que pegar o primeiro, o último. Quatro. Paguei quatro aluguéis. Dez mil dólares. Paguei dez mil dólares. Tava imobiliado a casa ou não? Não, não. Tinha nada. Só tem mesmo o padrão, que é a geladeira, que é micro-ondas, fogão. Mas assim, mas a casa era como se fosse o primeiro aluguel. É? É, primeiro aluguel. Nova, 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 nova. Aí depois, depois você já tava, você já tinha mais ou menos o macete aqui dos Estados Unidos. Você tinha parentes aqui e tal. Sim, sim. Foi, no começo você dormiu o colchão de inflável, essas coisas, né? Foi, foi. Não tem jeito. Você chega aqui, você vai direto ao Walmart. É, né? No Walmart você compra lá. Na verdade, eu não comprei aquele colchão inflável, não. Mas lá vende, no Walmart tem uns colchões. Assim, é mais ou menos dessa, dessa, dessa espessura assim, ó. Que você enrola ele e tal. Ele é bem mais fácil. Não é igual no Brasil, é um pouco mais duro pra você fazer. Chama Line Spring. É, é? Cara, desconfortável pra caramba. Mas foi aquele, porque aí eu fui comprar. Eu comprei na Amazon pra chegar, até chegar a cama, até chegar. Demorou mais uns sete dias. Então, aí é o Walmart, cara. Você chega aqui, aí você compra lá o lençol, você compra as almofadas. E assim foi. Então, logo quando a gente chegou, que a gente pegou a chave, primeira coisa, é o Walmart. E como que foi essa ideia de chegar aqui, abrir a companhia e tal, abrir a empresa? Hoje você vive só da empresa, Rogério? Só da empresa, graças a Deus. Só da empresa. Assim, como eu já trabalhava no Brasil, depois que o meu visto saiu, né? Depois que foi aprovado, muitas pessoas começaram a me procurar, que ficaram sabendo. Eu comecei a ajudar, né? Ajudar aqui, ajudar ali. E aquilo ali, eu comecei a gostar daquilo ali. Só que eu já tinha meu trabalho no Brasil. Eu trabalhava no Inmetro, né? No IPM Inmetro, lá no Brasil. E aí, era um segundo plano, né? Vamos dizer assim, não era o meu emprego oficial. Mas eu comecei a... E aí, chegou no momento que aquilo ali estava já se tornando o meu trabalho oficial. Tipo, lá no Brasil, você estava passando informação 0800 para o pessoal, praticamente. Não, começou 0800, tá? Comecei 0800 quando a pessoa tinha dúvida. Uma coisa é a pessoa ter dúvida. Você falar bem assim, ah, pra onde que eu mando agora o meu processo que está pronto? Isso aí, beleza. Isso aí, beleza. Ah, como é que? Quanto tempo demora? Isso aí, beleza. Agora, quando a pessoa pedia pra gente fazer alguma coisa, aí eu cobrava, já comecei a cobrar um valorzinho pras pessoas, né? E aí, eu comecei a ter muito trabalho. Aí, eu comecei a preencher formulário pras pessoas que não sabiam. Eu preenchi formulário, comecei a fazer coveléria, comecei... Aí, a pessoa falou, ah, aqui eu não sei fazer coveléria. Aí, eu fazia e comecei a fazer todo esse trabalho. A única coisa que eu não fazia e não faço é o business plan, que eu acho que tem que ser uma empresa realmente... O EB2NW é o quê? Quando a pessoa tem um bacharel, o pessoal, o Rogerinho, o pessoal lá, enquanto ele estava lá em casa, ele... Você se enganou numa coisa, né? O bacharel é cinco anos, né? O bacharel é cinco anos e o técnico é de dez anos. Você tem um bacharel e ter experiência no ramo de... Ter um bacharel e ter experiência de cinco anos naquele ramo, você pode se aplicar. É, porque, na verdade, eu acho que é o principal. O principal, se você hoje está em qualquer profissão e você tem ali ou um bacharelado com cinco anos na sua área ou um curso técnico que seja com dez anos, só tendo isso aí, ela, de uma certa forma, ela consegue se ajustar. Por quê? Se ela não é filiado, ela vai lá e filia. Carta de recomendação, Thiago, é você ter amigos. Se você é um cara querido, se você é um cara que trabalha bem empreendimento, você vai ter carta de recomendação. É tão tanto, né? Qualquer um vai sentir o prazer, né? Vai sentir o prazer de te recomendar. Por isso que é bom o cara ser gente boa, né? Tem que ser gente fina, né, pessoal? Tem que ser magrinho, assim, igual o Rogerinho, entendeu? Não gordo, igual o Thiago, gente fina. Então, e aí o que acontece? Você tendo esse item principal, os outros você consegue ajustar, entendeu? Você vai lá e se filia, você vai lá e pede a carta de recomendação, aí de repente você olha no site lá, de repente você tem um salário acima da média. Olha que legal, você tendo um salário acima da média. Então isso tudo a gente vai orientando a pessoa e ela se qualifica com três dos sete itens, né? De sete ela se qualifica em três. Em três, e esses três são os mais fáceis, né? Ainda falei agora que o quarto, mas tem o quinto também que é uma outra associação que além do conselho da profissão, a associação só aí são cinco. Então de sete ela já tem cinco. E já teria cinco, assim, de uma forma muito simples, porque duas são filiação. Você se filia na associação e se filia no conselho da sua profissão. O pessoal é... mas dizem que é muita papelada, né, cara? É, dá umas quatrocentas, quinhentas coisas cada processo. É, tem um amigo meu fazendo lá sozinho, lá no Brasil, que falou, Tiago, é difícil essa porra. É, diz ele que é duzentas. Ele falou que tem mais de duzentas fórias lá. É, é isso aí. Quando uma pessoa tem muito diploma, quando a pessoa tem muita premiação, quando a pessoa... aí chega uns quatrocentos, quinhentos. Mas aí você imagina, você conseguir ser aprovado, né? Você tá com o rei na sombra. É, porque é um vício de elegibilidade. Então não é qualquer pessoa que pode aplicar. Se você soubesse quantas pessoas me procuram, e eu vou olhar, quando eu faço avaliação, eu não cobro pra fazer essa avaliação, se a pessoa é ou não é elegível. Então quando eu vou fazer a avaliação, o cara só se enquadra no EB3, por causa da profissão. Mas porque ele não tem nada, ele não tem um diploma, ele não tem uma filiação. Então com isso, EB3, EB3, EB3. Então assim, tem muita gente mesmo que não consegue se qualificar. Então quem se qualifica já sai na frente, Tiago. Então por isso que acaba ficando até mais fácil, entre parentes, né? Aí a sua aprovação. Você se arrependeu de ter entrado na política no Brasil? Cara, me arrependi. Arrependeu? Me arrependi. É? Me arrependi, vou te falar por quê. Não pela, por tudo que Deus me deu e fez, eu agradeço a Deus, né? E se você me perguntasse assim, Rogerinho, você gostaria de ter essa oportunidade de novo? Gostaria. Mas quando eu falo que eu me arrependi, é no sentido, no contexto familiar. Por quê? Para nós, o filho, família é tudo, né? Pelo menos para mim. E eu saía de manhã, não via minha filha, voltava no final do dia, assim, onze horas da noite, meia-noite. E ela estava dormindo. Eu cheguei a perder sete, oito anos praticamente, né? Porque quando ela era pequenininha ali e tal, e bebezinha, e depois... Eu perdi, não, acho que uns cinco anos do crescimento dela, da infância dela. E com isso tudo, depois que você sai, depois que você vê, e todos os esforços que você faz, as pessoas ainda não valorizam aquilo que você fez, e só te criticam, e só te questionam. É só martelada, né? É só martelada, né? Você está ganhando dinheiro, está roubando a gente, é só... E mesmo você tendo uma vida limpa, tá? Você não tem nada na justiça contra você, você não tem nada que você fez de errado, você conquistou suas coisas tudo no trabalho. Mas é assim que o povo pensa. Mas então, é. Então assim... O povo adora a vida martelada, né? É, mesmo você sendo uma pessoa de bem, e o meu YouTube, meu canal no YouTube lá, inclusive, ó, se você não segue Rogerinho Vlogs, entra lá que a gente tem um canalzinho, não é grande igual o do Thiago, não. Você mexia com kitnet lá no Brasil? É, isso aí. Foi quando eu larguei a política, eu comecei a mexer com kitnet. Dava dinheiro? Cara, eu ganhava ali em torno de uns 3.500 reais por mês de aluguel. De aluguel? Eu conseguia viver bem lá no Brasil. Dava bom, aí você ia construindo mais? Aí eu ia construindo mais, aí eu cheguei a construir dois prédinhos lá. Vendeu tudo? Não, está tudo lá. Está tudo lá? Está tudo lá, graças a Deus, né? Tem quantas lá? Eu tenho, em um prédio, eu tenho cinco apartamentos de um quarto, que são kitnets, e no outro eu tenho três. Então dá um oito. Tem oito? Oito. Camarada, está rico mesmo, hein? Essa senhora tem oito inquilinos? A setecentos, a setecentos... Setecentos reais? Reais. Oito vezes sete, estou ruim de conta pra caramba. Oito vezes sete, quarenta e nove. Oito vezes sete, quarenta e nove. Se eu tenho uma pessoa que eu pago pra administrar lá, né? Qualquer, qualquer manutenção, eu pago. Então, na realidade, deve... É uns quatro e meio, por aí. É que eu acho que uns mil reais vai todo mês de manutenção. O camarada tinha oito kitnets no Brasil, veio pros Estados Unidos. É complicado. Não, eu estou brincando. Eu sei que no Brasil... Já é o tema do título lá. Oito kitnets no Brasil, veio pros Estados Unidos. Não, ou então pode ser, esse político no Brasil se arrependeu da política, largou oito kitnets e veio pro Brasil. Estou pensando no título aqui, viu, pessoal? Vocês ajudem aí. Coloquem aí no comentário do vídeo o melhor título pra essa história aqui. E agora, cambada de gente fina. Eu e o Rogério, nós vamos mandar um abraço pra cambada, gente maravilhosa. Meu amigo Djalma Marques, que tá lá em Lauro de Freitas, na Bahia. Quero mandar um abraço pro meu amigo, gente fina, o Serjão. Onde que tá o Serjão, Tiago? O Serjão trabalha lá no Grupo G5 de transportes em Goiânia e Goiás. E quero mandar um abraço pro meu amigo Clidenor de Pedreza. Pedreiras mesmo, lá no Maranhão. Um abraço pro Clidenor. Que nome bonito, hein, Clidenor. Rei, chega na princesinha, hein? Meu nome é Clidenor, essa senhora. Tem que ter muito dinheiro, hein, Clidenor, pra namorar uma princesinha com esse nome. Tem que ser, ou então ter os olhos verdes, igual o do Thiago Skol. Ô, Rogério, nós vamos mandar um abraço pra uma cidade maravilhosa. E qual que é a cidade? A maior cidade turística do Espírito Santo, Guarapari. Conhece? Já ouviu pra lá? Já, os mineiros tudo vão pra lá. Me fala, o que tem lá em Guarapari de bom? Guarapari tem a praia do Morro, Guarapari tem a praia da Areia Preta. Tem a praia, tem várias praias lá. O que mais tem é praia. Praia não falta em Guarapari. Visite Guarapari, pessoal. Mas lá em Guarapari tem um problema. Tá vendo aí como que o Rogério é feio? Você vai chegar lá em Guarapari, é desse jeito aqui, pessoal. Via lá. Vai ter um tanto de homem feio do lado de lá, um tanto de homem feio do lado de cá. Mas tá vendo? Vai ter um caminhão lá do pessoal cuidando dos coqueiros lá das praias. Atrás do caminhão vai ter um tanto de mulher bonita. Ô lugar pra ter mulher bonita em Guarapari. 500% dos homens, tudo feio. Mas 500% das mulheres, tudo bonita. Visite Guarapari. Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês. E vamos voltar a destrinchar a vida do Rogério aqui na América. Então, campada, gente fina. Eu e o Rogério, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês irem aí, né, pessoal? Olha lá, tá um segonho, tá indo embora. Olha lá, tranquilão, foi. Não bateu nada, tudo sossegado. Graças a Deus. Eu e o Rogério, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Rogério, obrigado aí por me receber em Orlando. Tamo junto, não derruba esse café quente, não. Se despede aí, Rogério. Cagão, muito obrigado, cara. Prazer em receber você aqui, ó. E eu quero pedir pra você me seguir nas redes sociais. Rogerinho, underline, Pinheiro, meu Instagram. Ou você pode chamar lá no WhatsApp. E é onde nós vamos tratar de todos os assuntos. Tirar todas as suas dúvidas. Que é o 027-99-263-9692. É o da RP Consultoria. Pode chamar lá que a gente tira todas as suas dúvidas sem problema nenhum. O WhatsApp, tá tudo na descrição do vídeo, viu, pessoal. Pessoal, eu e o Rogério, mas ficando por aqui. Tchau, que chegou a estar nesse hotel aqui, pessoal. Vou lá, tá um hotelzinho bacana aqui. Em Orlando, aqui na Winter Garden. Aqui dentro, pertinho da cidade da Disney. Ontem a gente tava cortando aqui. Bonito pra caramba. Essa região aqui. Tudo novo aqui, tudo novo. Tá crescendo agora. Bonito pra caramba. Pessoal, Deus abençoe vocês. Deus proteja vocês. E se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal.